Sheila, esse ano foi tão triste sem sua presença. Eu me emociono, Sheila, eu falava contigo. Você, Sheila, diverte nós. Sheila, por que você não veio? Que? Sheila, eu não consegui fazer festa sem você, garota. Tantas baladas que teve, esse ano de ano que eu fui, e você não tava aí pra ir comigo, Sheila. Pra ser minha motorista, Sheila. Sheila, vê se esse próximo ano você vem, pra nós fazer festa. Porque eu não vou aguentar viver sem sua presença. Venha. Ninguém vai dizer Cada coisa que eu consigo Quero dividir contigo Não vai ser fácil esquecer Sinto falta de você E a palavra que me cura Ninguém vai dizer Cada coisa que eu consigo Quero dividir contigo Não vai ser fácil esquecer